Tweet, animal. Galerinha do canal KNBS, beleza? Vou me dar mais um vídeo, hoje a gente tá aqui no canal do Nubiseira. Eu assumi a intro do Nubiseira, não sei porquê. E agora faz sua intro. Não, agora eu sei porque eu não queria que você fizesse a minha intro. Você não sabe fazer intro, mas melhor não, né? Busca a rankeada aí logo, galera. Eu não ouvi, mano. Eu sem querer apertei X. Não, é que ele não falou, minha amiga. Você falou assim, fala galerinha do canal KNBS, beleza? Peguei a intro do Nubiseira. Ele só falou isso. Não, tipo, eu não ouvi. Em vez de falar assim, fala galerinha do Nubiseira. É o amigo do Nubiseira. Mas não, ele pula tudo, entendeu? É aquela pessoa que não sabe bater cabelo. É o cara bastante. O cara bastante sabe. O cara bastante sabe. Vocês vão ter que assistir essa minha live. Vamo lá assistir minha live. Tô mandando assistir minha live. Ah, explodiu. O dinheiro tá em mil. É óbvio que não. Ah, mano. Fazer o que essa internet é ruim? Mentira, Felipe. Amamos você. Aí, caramba. Mafa decente. Avião, é avião. Uff, é avião. Tipo, cara. É avião, é avião. Tem o que de equipe, clã, ranking de hashtag. Olha o que eu comentei nessa live. Não posso, calma aí. Já vi. Go Dex. Go Dex. Jogou no termite. Fogou no termite. Fogou no QL. O que é aic? Pessoal gente. Eu tenho que iria. Me quero com o meu pai de vocês. É assim. É assim. Hashtag go Dex. Go United. Go United. Go United. Nossa Fernanda. Go first. Go first. Logo mais novidade, hein, galera Live da Foca Bebê, hein Fiquem ligados Só que a live da Foca Bebê vai ser no YouTube Vai durar 12 horas Só de Foca Bebê 12 horas apreciando o mundo animal das focas 12 horas apreciando o mundo animal das focas Isso vai ser da hora Como que é o marido da Foca mesmo? Como que é? Barulho bugado dessa Foca Como que é o barulho da Foca? Alguém sabe? Eu não lembro Não sei, vou colocar no YouTube aqui agora Eu sei como que é Agora tu vai imitar também O Lucas sabe como que é porque ele é uma Foca, tá ligado? O Lucas é uma Foca, mano Embaixo Esse Pedro Lester me convidou de novo, Fernando De novo o grupo também Eu acho que eu assisti um jogador deles É... deixa eu ver Valk É uma Valk É uma Valk É uma Valk Tóquio Pulse Pulse, tô resumindo O cara ignora a drone, parece que é aimbot, velho O cara ignora a drone, parece que é aimbot, velho O cara ignora a drone, parece que é aimbot Não fala aimbot, não Não, não Tudo azar Alô Viu? 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 Isso dá muito, velho Sabe o que, Pio? Você sabe que vai ter spawn kill? A gente avisou que ia ter spawn kill Viu? Você não avisou, não? Ninguém avisou que ia ter spawn kill, amigo Ninguém avisou que ia ter spawn kill, amigo essa mira é um cocô eu não tinha dinheiro pra comprar outra nossa que pobreza monstro qual mira ele botou ele botou aquela mira da do pontinho vermelho você não morre velho o reflexo a círculo é aquela do círculo o mano mira no final do corredor pode entrar eu pode entrar eu vou entrar no final do corredor mano confia na calma a falta de uniões em cima lucas em cima cuidado com as camadas da vó aqui ó o vent lá ela apareceu aqui caramba ele não morre ele não morre mano não morre no céu não no viseira deu mil no viseira deu mil tiros no vento ele não morreu olha a volta pelo menos deu o tempo do espada estourar a aliança eu tô morrendo e foi o luxo estourou o que você pegou um tema a verdade 5k do no viseira em vamos lá em live gravado e eu tomei um spawn kill em live que bacana aqui pra você tomei um spawn kill em live caraca velho os caras vai ter spawn kill cara é que eu tava muito preocupado com a sua saúde física espadrão eu dei minha vida por você sei o meu trono me bugou velho beleza né tem um bandit lá você vai lutar o outro nossa agora que eu percebi que eu não fiz e jogou durante lá em cima ele já foi parar na frente do bem tia plan que é em bote a boca os caras os caras da live leva a sério cala a boca vai dar merda a gente denuncia mateus e tem uma câmera surda e batatou e o cara viu ele já era o que a gente não não só 5k do negobeira 5k do mundo tá no jeito Oi Felipe que tá na live dele Lembra o que eu falei? Só lembra o que eu fiz no youtube quando eu mato mais de 5 Já bati o recorde, já Fui empucado no biseira, mano Caraca, véi Nossa, amigo Só bota 20 que você joga 20 Quem tá lá no caminho? Piroca do... O cara me cumpriu na partida, véi O cara chama piroca do seu cu Ai, ai Nem tá no teu time, véi E me cumpriu na partida O Lucas, em casa da Lucas, que joga de Ironside Não, Ironside é só tu Hulk, véi Ah, não no Rainbow Six Mano, é ruim ser prata 3 e carregar o time nas costas, mano A gente tem um platina chamado Spite, véi Ô, o Vitorovsky comentou nossa live, ô noobzera, o que você acha? Fala aí, fala aí Parece eu jogando... Pô, esse Vitor é mó firmeza, véi Gostei de jogar com ele, mano Nem conheço esse Vitor É o Vitorovsky no biseira Você jogou com ele, véi Quando que eu joguei com ele? Você jogou com ele, mano É que você não lembra Mas você jogou com ele sim, véi Ranked Uma vez que ele era prata não sei o que Lá com 0.8 de caderno Ah, mano Ferrou, tem montaí Não é aí, filho O escudo não é ali, Lucas É aqui, mano É aqui, mano Retinho, Lucas Só faz medo, viu? Você não jogou nenhum ato? Ah, tá Não jogou nenhuma câmera onde? Mano, tem... Não, tem... Fire, vem cá, Fire Você tem 12 Tem, tem Aqui tem Aqui Ah, montanha Sai! Meu Deus Os caras não errou E tem um lá embaixo Tem um lá embaixo Tem um lá embaixo Tem 12 Aqui, ó Só põe um Fire Rápido Eu pego ele pelas costas Meu Deus Ah, morro O cara fica entrando na frente É, o cara que entra na frente Tá matando Ah, o montanha ainda tá aqui, velho Puta aquela merda Calma Tomando reinforce Tomando reinforce O montanha ainda tá ali, velho Tá em cima ou embaixo? Não, ele ainda tá lá No mesmo lugar, noob Ele ainda tá no mesmo lugar lá Onde que é o mesmo lugar? Lá onde eu tava Cozinha, velho Tá lá cozinha ainda Tá cheio de fumaça aqui É, ele tá cozinha aí Montanha desceu, montanha desceu Montanha tá aqui Montanha tá aqui já Pega ele pelas costas Pega ele pelas costas, Nudi Mas não sei se tem mais gente, tá? Mano, tá cheio de fumaça Não dá pra ver nada Me pegaram Twitch Tá cheio de fumaça aqui Eu passei e ela me pegou Eu vou precisar de ajuda aqui, tá bom? Daí o cara falece Parece eu jogando O cara passou Vai no pre-fire Pre-fire Não, ele me dronou O cara me dronou aqui O cara me dronou aqui Tinha um sledge Tá com muita pouca vida, velho Eu dei muito dano nele Ainda tá lá Twitch ainda, todo mundo? Tá, tá lá, tá lá Tá no drone Tá no drone Boa, Fire Não dá pra ver de frente Desculpa, montanha aqui, velho Vai, Fire Você consegue, vai, vai Nossa, mas... Vai, mira pra esquerda Mira pra esquerda Desce e mira pra esquerda Ah, Twitch tava com o pixel fechado Vocês não tem dúvida É, vai, mira Ó, a C4 Ah, não, errou Ah, ferrou a C4, velho Agora ferrou pra matar ele Agora ferrou pra matar ele A Twitch vai pegar vocês Sai daí, Spider Sai daí Spider Ah, Spider Moço, tu é um agadaço, mano Caramba, Spider, velho Você não viu o que aconteceu comigo? Eles vão plantar, só isso Eles vão plantar, eles vão plantar Não, eu tava falando assim de boa Do nada, eu morri É suicídio Sempre aí é suicídio Tá plantando, eu acho Eu acho Boa, é Twitch Boa Calma, calma É Twitch Tá em cima Tá vindo pelas costas Tá em cima, é, tá em cima Calma, calma Se ela vir em costas, eu falo O tempo encerra em 10 segundos É Entrou, 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 entrou Não, não, nas costas não Nas costas não, aí Ai, essa facada ali Mítico 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 Se não sou eu Se não sou eu Isso se chama frieza 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 Tá bom Sabe como é o meu medo? Vocês terem falando tanto Não tiverem liberado o áudio na live Esse é o meu medo Eu li, eu liberei Eu liberei o meu Eu liberei o meu Eu sei disso Pode ficar tranquilo É pressão É pressão É pressão Tô dando toda hora Pro grupo, velho Quem, o Vitor Ovis? Não, um cara Que nome não é nada bom Ah, aquele mano lá Do, da malícia É É isso Toda hora Eu tava comentando Só que não aparece na live Isso, sabe Notificação Essas coisas não aparece Não, eu não Eu não permiti Pelo menos Vai ter spawn kill de novo É que o nome é Oviscene Se eu falar na live E o Nubiseira tome strike É, exato Quando o Spider caiu Caiu do grupo Eu vou convidar ele de novo Cuidado com o spawn Tô nascendo com o Nubiseira Porque do plano do mapa Ninguém vai spawnar Nunca cê sabe Opa Vou nem dar a cara Nem spawn o cacete Olá, mano Eu falei Cê vai correndo Nasce lá, o Nubiseira Falando Eu ainda dei dano nele Mas eu não sou detalhadista Nascer correndo, né Nascer correndo Eu não nasci dessa vez, não Talvez eu segurei O medo é que ele venha aqui em cima E me pegue Cada um tá Morrendo uma vez Menos eu Felipe Eu não morri Pessoal Eu vou ser o Lux Cara aqui fora Cara aqui fora Tá cuidando aí, Spider Nossa, tem um Rook aqui Tem um Rook aqui Vou marcar ele Vou explotar ele Boa, Nubi Pera aí O Ben está lá no fundo Ben está lá no fundo Ah, o Pius saiu Pius saiu Pega ele Não deu tempo de matar Ah, Fire Para É o capeta, mano Você dura uma facada Não, eu fui mirar E o meu personagem Estava carregando Gente, eu não sou o Noob Mostra que você não é platina carregada Só mais dois Só mais dois Só mais dois Só mais dois Só mais dois, vai Noob zero já fez isso E foi a mesma classe O Ben está lá na 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 Tá com o Defio Senta e planta na Se não tiver ninguém Planta lá na Na escada da ala